O que é a gestão? O que é a gestão? A gestão, a economia de serviços de saúde, é fundamentalmente dirigido a médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos superiores de saúde que exercem ou pretendem exercer funções de gestão, seja de um serviço de saúde, seja de uma instituição de saúde. Apesar de sempre saber que nasci para cuidar da saúde das outras pessoas, a gestão nunca me foi indiferente. Este mestrado oferece uma formação abrangente nos domínios da economia e da gestão com o objetivo de dotar os profissionais de saúde dos conhecimentos e das competências que necessitam para otimizar a utilização dos recursos que têm ao seu dispor. Escrevi-me no mestrado em gestão, economia de serviços de saúde, pelo gosto que eu tinha pela área da gestão e querer aliar um bocadinho esse gosto à minha área de formação de base, que é Ciências Farmacêuticas. O facto de as aulas serem diárias em período pós-laboral permitiu-me também gerir muito bem a minha carga de trabalho. Pelo facto de todo o seu plano curricular estar muito bem organizado e haver uma relação muito grande entre as diferentes unidades curriculares e, portanto, acaba por facilitar um bocadinho na aprendizagem e também adquirirmos conceitos que não são de todo da nossa área de formação. Tive a oportunidade de desenvolver um projeto de melhorias no internamento que criou muito valor no hospital e a mim também como pessoa e como profissional. Ao longo do curso, os profissionais serão expostos a múltiplas perspectivas e formas de pensar, o que lhes permitirá compreender melhor as principais transformações que têm ocorrido no setor e serão capazes também de antecipar as potenciais consequências das suas decisões e da sua atuação. Eu tinha o preconceito de que a saúde devia ser cuidada por clínicos e gerida por gestores. Nunca pensei que me passasse tão ao lado esta ideia basilar de que os clínicos são os verdadeiros gestores da saúde. Escolher este mestrado é, sem dúvida, uma boa aposta, pois existe uma grande partilha de conhecimentos entre professores e colegas de turma que acabam por nos enriquecer tanto profissionalmente como pessoalmente. O mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde mudou muito a minha vida, quer profissional, quer pessoal, de uma forma que eu acho que experimento todos os dias. Obrigado. Obrigado.